Opa, e aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Gauss, com mais um vídeo sobre Let 4 Dead E agora eu vou mostrar um pouco sobre como é que é uma partida de versus, ok? Primeiro vamos ver se tem alguma partida de versus rolando, opa, tem várias Vou escolher aqui o Shopping da Morte Vamos ver se eu consigo pegar a partida sem estar no final Pra poder mostrar bem como é que funciona o lado do sobrevivente e o lado do infectado Pra ficar bem legal, tá? Uma coisa pra se falar é que toda vez que a gente estiver jogando online contra outras pessoas Quando você entrar numa partida como eu entrei, sem você ter criado Possa ser que você pegue um lag, uma latência muito alta Devido ao local do servidor e a qualidade da internet de onde está sendo feito o servidor Então, terminamos de carregar aqui já Oba, que sorte, bem o comecinho Vamos começar com infectados Já começamos com um dos infectados mais legais pra jogar Ahn, não Vai recomeçar a partida, não precisa Ok Aguardando Os sobreviventes saírem da sala segura A minha latência não está tão alta assim 36 não está tão ruim assim não O que é que vai acontecer? O que é que está você estar acontecendo? O que é que está acontecendo? E aí E aí E aí E aí O que é isso? Eu não sei se você tem que ficar parado ali, eu não sei se você tem que ficar parado Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Vamos começar de Spearer Que tem um caminhozinho aqui Pra ser infectado poder subir Esperando eles saírem da sala segura Pra poder nascer E sempre ter que nascer Onde eles não possam te ver Já que o grupo está dividido Por um lado isso é melhor Eu me lembro Hehehehe Ta masto pessoal Nesse ritmo eles vão morrer rapidinho. Bem, aí a Rochelle já morreu. E o tio Phil nesse ritmo... Nossa, o Ellie já morreu. Todos eles já caíram, mano. Ah, não. Que doideira, velho. Muito boa, muito boa mesmo. Um frio de aço. O que você diz que nós pagamos uma visita? Esse cara está falando alguns centros. Vamos sair daqui. A apocalipse zombi não é tão ruim. Vocês estão prontos? Olá, gente. Estou aqui. Um novo vídeo para dizer que estou a secundar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh, droga. Charger. Pelo menos da moça. O pé... Oh, gente. Me ajuda ai. Ah não, ele está morto! Ah não, ele está morto! Caramba! Caramba! Ah! Eu morri! Caramba! Caramba! Alguém me queira do que uma hora! Caramba, ele está morto aqui! Eu estou morto! Caramba, eu não estou morto! Caramba, eu não estou morto! Terrível Bem, eu vou encerrando por aqui Vocês já viram como é que funciona O sistema de versus Ok Você viu que é bem divertido Você joga com infectado Joga com sobrevivente E é muito legal Falou, muito obrigado Fiquem com tudo e tchau